Em Cametá, um jovem também foi espancado até a morte. Os quatro acusados do crime já estão presos. Orlando Cruz de Almeida Júnior, de 24 anos, foi agredido na saída de um bloco na madrugada de ontem. Ele levou várias pancadas na cabeça e morreu no local. Os acusados do crime são Arthur Coen Amara, Aaron Gaia Sassin, Paulo Vitor Gomes Pérez e Gilvano José Fernandes Júnior. Eles devem ser transferidos amanhã para o centro de recuperação de Cametá. Os acusados negaram participação no crime.